Uma entrevista de emprego nada mais é do que um encontro entre um profissional que já trabalha numa empresa com um candidato que quer trabalhar numa empresa. É muito simples entender essa definição, a definição de entrevista, mas sabe o que que não é simples? Entender como passar em qualquer entrevista de emprego. E é isso que eu vou te mostrar nesse vídeo aqui. Opa, tudo bem contigo? Meu nome é Pedro, eu não sei se você já me conhece, se você ainda não me conhece, no final desse vídeo aqui, se você gostar desse conteúdo, eu te faço convite para você assistir mais vídeos aqui do canal, porque eu garanto que você vai se surpreender com todo o resultado que você vai conseguir depois de assistir os meus vídeos. E nesse vídeo, você vai dominar de maneira bem objetiva como passar em qualquer entrevista de emprego. Porque eu aprendi de forma muito complexa, mas eu listei em quatro passos simples tudo que você precisa saber sobre como passar, mesmo que até hoje você não tenha feito nenhuma entrevista de emprego, ou se você estiver se preparando para uma entrevista de emprego. E olha só, o primeiro de tudo é que você pesquise, tá? Que você pesquise tudo sobre o entrevistador ou entrevistadora. Por quê, Pedro? Como assim? Por que que eu tenho que pesquisar? Presta muita atenção no que que eu vou te falar. Imagina que você é o entrevistador ou a entrevistadora. Então, você vai entrevistar algumas pessoas. Ao todo, você vai entrevistar mais ou menos aí umas dez pessoas. Então, dessas dez pessoas, simplesmente uma chega e fala o seu nome quando chega na sala. Então, você vai ficar pensando, como assim essa pessoa sabe meu nome? De onde que ela me conhece? E, consequentemente, com isso, talvez você pergunte para essa pessoa, independente da resposta dela, você vai se sentir importante. Você vai se sentir muito importante. E se isso acontecer, obviamente você vai se lembrar dessa pessoa. E, consequentemente, se você se lembra dessa pessoa e ela foi bem na entrevista, você já deve imaginar o que que vai acontecer, não é? Provavelmente essa pessoa que falou o seu nome quando entrou na sala vai conseguir um emprego. Então, você precisa pesquisar tudo sobre o entrevistador, principalmente o nome dele, e também sobre a empresa. Sobre tudo que a empresa faz, o que que ela vende, qual que é a principal fonte de negócios dela, tudo sobre a empresa, absolutamente tudo. Dessa forma, você vai sair disparado aí na frente de todos os seus concorrentes. Assim que você chegar no local da entrevista, mantenha uma boa postura. Porque se você mantém uma boa postura, principalmente antes e depois de entrar na entrevista, você com certeza, com certeza absoluta, você vai se destacar de todos os seus concorrentes. Porque imagina antes mesmo de entrar na sala da entrevista. Você lá com uma boa postura, com o peito estufado, com um olhar reto, um olhar fixo nas pessoas que vão te entrevistar. Então, você chega, conversa com essas pessoas tranquilo, mantendo uma boa postura, a postura que a empresa quer. Enquanto seus concorrentes chegam lá com a cabeça baixa, com medo do que vão encontrar, simplesmente sentindo medo do que vão encontrar. Cara, você nunca tem que ter medo de uma entrevista, porque você tá indo lá pra conseguir o emprego que você quer, entende? Você vai ganhar dinheiro se for bem na entrevista. Então, você não tem que ter medo da entrevista. Você tem que ter medo de ser superado pelas outras pessoas. E pra corrigir isso, segue as dicas que eu tô te passando aqui. Se você tá gostando desse conteúdo, se inscreve no canal, porque isso é muito importante, tanto pra mim, quanto pra você. Porque dessa forma você me motiva a continuar te ajudando cada vez mais. Olha só, agora eu tenho que te pedir total atenção pro que eu vou te falar agora. Muitas pessoas falam a mentira durante a entrevista. E depois que conseguem o emprego, consequentemente essas pessoas são desmascaradas, sabe? E o porquê que isso acontece? Porque essas pessoas são falsas? Não, porque elas querem muito o emprego e talvez se cegam. E como assim, Pedro? O que você tá querendo me falar? Olha só, imagina que você vai disputar uma vaga que você não tem um pingo de conhecimento sobre essa vaga, tá? Você não tem a menor habilidade relacionada a essa área. Então mesmo assim você vai e vai fazer a entrevista, tá? Então você começa a falar na entrevista que no lugar que você trabalhou você teve experiência com isso, que você vai dar conta de tudo. Enfim, você consegue realmente convencer a pessoa que tá entrevistando a te dar o emprego, sabe? Só que aí quando você vai começar a trabalhar, você ó, se lasca. E sabe qual que é o problema? Que talvez essas pessoas tenham assinado a sua carteira e você fique no máximo três meses nesse lugar. Então quando você for procurar outra empresa, você vai ter isso na sua carteira, as pessoas vão olhar pra sua carteira de trabalho, vão consequentemente ligar pra essa empresa que você trabalhou e vão descobrir que você mentiu, entende? Que você não tem determinadas habilidades que você fala que tem. E isso é muito triste, porque você vai carregar isso pro resto da sua vida. Então de forma alguma, minta durante a entrevista, tá? Só fala a verdade. Você quer se sentir muito bem na entrevista? Você quer sair na frente dos seus concorrentes? É muito simples. Pesquisa sobre a empresa, sobre o entrevistador, mantenha uma boa postura e também se capacita muito bem antes. Se capacita muito antes da entrevista. Viva experiências antes da entrevista, pra que quando chegue na hora da entrevista você não precise mentir. Enfim, ao final da entrevista, e esse já é o quarto passo, bem simples, né? Bem rapidinho. Eu sei que tá acabando bem rápido. Mas enfim, ao chegar no final da entrevista, chega no entrevistador ou na entrevistadora, e ó, presta muita atenção no que eu vou te falar. Agradece pela entrevista. Agradece mesmo pela entrevista. Muitas pessoas saem da entrevista sem ter agradecido. Entende? Quem tá precisando de emprego é você, não a pessoa que tá te entrevistando. Então não custa nada ter uma boa educação. Cumprimentar na hora que chega e falar tchau na hora que sai. Cumprimentar na hora que chega falando o nome da pessoa e dizendo obrigado e o nome da pessoa assim que você sai da sala de entrevista. Assim você consequentemente cria um compromisso. Porque imagina assim, você chega na sala falando o nome da pessoa, você sai da sala falando o nome da pessoa e obrigado, acabou, cara. Acabou a chance de todos os seus concorrentes. Porque se essa pessoa lembrar de você, se seu currículo tá muito bom, se a sua entrevista foi muito boa, se você foi muito bom na sua entrevista, provavelmente os seus concorrentes tiveram as suas chances aniquiladas por você. Meu nome é Pedro Rodrigues, eu espero que você dê uma olhadinha aqui no canal. Se eu te ajudei de alguma forma, se inscreve no canal e dá uma olhada aqui nos vídeos que eu deixei na descrição, porque podem ser muito úteis pra você. Grande abraço e até te esperando em outro vídeo meu. Tchau! 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 Tchau, tchau.